A senhora aceita o ministério para o qual as suas irmãs me escolheram? Dentro desse contexto histórico que nós estamos vivendo, na unidade com todas as irmãs e com as irmãs que vão ser eleitas para o Conselho, para o dinamismo do nosso projeto, da nossa Constituição, para caminhar buscando a vontade de Deus, nos mais vulneráveis da história, em todos os nossos espaços de missão. Eu disse sim, ó Senhor. Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Irmãs, 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 Associação de Maria, saímos às festas, a vida clama! Por uma grande missão Por uma grande missão Por uma nova missão Por uma grande 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 missão